Olha, eu estava com uma brusqueta falando no começo do programa que mulher tem um negócio que é fogo. A gente às vezes tem um, parece que um grilinho que fala as coisas pra gente, isso é uma intuição. E você acerta na mosca, mãe da gente. Minha mãe, eu tava pensando em aprontar alguma coisa, eu falava, Cátia Silene, você não vai aprontar. Ela falava, diáspio de mulher que parece uma bruxa. Parece uma bruxa que adivinha tudo. Será que isso de fato acontece com as mulheres? Isabel Vasconcelos tá com a gente hoje, seja bem-vinda. Como vai, Bela? Quanto tempo eu não te vejo? Faz tempo mesmo que a gente não se vê. Faz tempo, faz tempo. Você acha que tem isso mesmo? A mulher, ela tem essa intuição tão aflorada, que quando a gente olha pra pessoa, pra mulher, principalmente quando tem uma ligação forte com a mamãe, com a esposa, a pessoa adivinha o que você tá planejando fazer? É, a mulher tem intuição. E sabe por que mulher tem intuição? Porque ela é mãe. E a natureza é sábia. Então, doutor, a mulher de intuição, porque, escuta aqui, como é que você sabe se o seu filho tá chorando quando ele é um nenenzinho? Se ele tá chorando de dor de barriga, de dor de ouvido, de dor de cabeça, como é que você sabe? Ai, às vezes a gente saca. Saca. Pois é, intuição é essa sacação que a mulher tem, mais desenvolvida que o homem. O homem também tem intuição. Mas o homem, eu acho que não alimenta essa intuição. Exatamente. Ele se sente ridículo. É, não, ele é racional e tal, né? É racional. Não faz sentido eu falar que eu intuí alguma coisa. Mas agora, a razão é má conselheira, não? A razão tem que vir junto com a intuição. Mas você acha que a mulher... Por isso que a mulher leva vantagem nesse negócio. Mas você acha que a mulher, ela usa, nesse sentido da intuição, o lado direito e o esquerdo do cérebro em equilíbrio, para conseguir captar essa intuição e tirar um pouco a razão e falar assim, não, eu tenho que seguir a minha intuição, mesmo que não pareça, assim, muito sensato? Eu acho que a mulher usa mais a intuição que a razão. Por isso que todo mundo acha que a mulher é um ser esquisito, que não é racional, que não sei o quê, que é só sensibilidade, pereré, pereré. Eu acho ótimo, entendeu? Porque eu acho que razão demais atrapalha. Mas às vezes você não está andando, de repente, você encasqueta de mudar o caminho, muda o caminho? Sim, exatamente isso. Eu faço isso. Você faz, não faz? Quando eu falo mudo, eu penso em... Mudo o caminho? Eu mudo, porque já não mudei, já me estrepei. É lógico, porque se você insistir, não, não vou mudar, porque que eu vou mudar, você vai, pega um congestionamento violento ali na frente e fica lá, parada. Ou então foi afaltada lá na frente. Dizendo por que eu não fui pelo outro lado, né? Entendeu? Mas você tem que obedecer a sua intuição. Agora, é uma confusão tudo isso, sabe? Porque é muito difícil a gente separar a intuição de outras coisas. Por exemplo, é difícil separar a intuição do desejo. Eu quero muito mais esse emprego. Eu quero muito esse emprego, então eu estou lutando por ele, eu quero demais esse emprego. Ah, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Será que a tua intuição que está falando é o teu desejo? Entendeu? Mas como saber separar isso? Ah, separar é porque a gente tem que aprender a distinguir, a sentir. Que é esse negócio do tchum, que você falou. Eu vou por ali. Aparece na tua cabeça. Claro, baixa. Entendeu? Você fala, eu vou por ali. Pronto, essa é a intuição. Então, às vezes você fala, eu quero muito esse emprego, mas não adianta porque não é meu. Você percebe que não é, ou você percebe que é, mas você tem que separar o seu desejo daquele tcham. Você tem que saber distinguir isso. E se você quiser saber, a gente se saca. Às vezes a gente não quer... A gente não quer ver. É dar a voz, não quer ver. Não quer dar a voz maior para a intuição, para dizer, eu sigo aquilo, não é para mim, mas eu queria tanto que eu vou matelar até que eu consiga. Pois é, e quebra a cara. E às vezes consegue. Consegue e quebra a cara. Porque não era para ser. Porque você tem que relaxar, o que não é fácil também na vida. Não é mais descreve que a gente vive, né? Então, você tem que conseguir isso. Você tem que conseguir relaxar e deixar vir aquilo. Aquela inspiração que você sabe que vai te guiar para o caminho certo. E guia, a gente tem muitas perguntas que surgiram. Vamos ver a primeira delas, de quem é? É da Pâmela. Conheci um homem logo quando me separei. Algo me dizia que ele não era um cara bacana, mas... Olha lá, lá vem o mais na frase. E insisti num relacionamento mesmo assim, dito e feito. Ele ainda era casado e depois de cinco meses acabei descobrindo e me magoando. Por que muitas vezes não conseguimos confiar na nossa intuição e desprezamos o nosso sexto sentido? Por causa da paixão ou da conveniência, no caso da Pâmela, tá certo? Ou ela estava apaixonada pelo cara, ou o cara era conveniente para ela naquele momento. Era o companheiro que ela queria, enfim. Algo que ela idealizou, né? Ou que ela idealizou, ou que era bacana, que ela achava que era. Então, ela negou a intuição. Ela teve a intuição. Ela teve, porque ela falou que ela sentiu que não era um cara legal. Ela sentiu que o cara não era por aí, mas... Ou a paixão era grande, então ela foi em frente, ou a conveniência também era grande. Uma das duas coisas, né? Mas a gente também é meio que massacrada quando a gente usa muito a intuição, que as pessoas falam assim... Ah, você está prejugando as pessoas, né? Você nem conhece o cara para você achar que ele não é bacana. É, aí é a tal da razão falando, né? De outra pessoa, que nem a sua, né? De outra, que nem a sua. Então, não ouve, pô. Entendeu? A gente tem que ouvir o que está dentro da gente. Entende? Muitas vezes, a gente pensa que o que está dentro da gente é a gente mesmo, é o desejo da gente, é o que a gente pensa, o pensamento da gente. E não é. É o do outro. Entendeu? Porque a gente é influenciada, claro, pelo meio que a gente vive. Então, você tem que estar muito centrada, você tem que confiar em você mesma para você poder viver o que você acha que tem que viver. Mesmo porque, quem vai assumir a responsabilidade da escolha depois somos nós. É isso mesmo. É você mesma que vai pagar a conta. Então, saiba confiar em você mesma, saber se entender consigo própria, saber dialogar, inclusive, consigo mesma. Então, Pamela, na próxima, quando você ouve essa intuição chegando, ele não é um cara legal, parte para a outra. Parte para a outra, claro. Se você percebe que alguma coisa não é, quantas vezes, mesmo em negócios ou no trabalho, a gente não sabe, este cara aqui não é legal. Você tem isso também? Eu tenho. Ah, claro que tem. Tem gente que não me fez nada, eu olho e falo assim, não fui com a cara da fulana. Ah, não fui com a cara, não é para mim. Às vezes, é até uma pessoa bacana, mas não é bacana para você. Mas aí você espera um pouquinho, a pessoa é pronta. É, porque não é bacana para você, não é bacana. Então, você tem que acreditar no teu intonso, sabe? Você tem que acreditar. Não fica com essa não de, ah, não, mas eu nem pensei, ah, não, mas eu nem vi, ah, não, mas eu nem sei. Deixa o amarelo piscando. É, se a coisa bater em você e você se achar que sabe, pode ir em frente, você sabe. Lá no fundo, você sabe a resposta. Você sabe. Um beijo, viu, Pamela? Vamos ver mais uma? Amélia, é possível desenvolver e aumentar as capacidades intuitivas? Cobagem. Não tem, mas tem até uma história que a gente estava falando no começo, né? O homem tem o orgulho da razão, de ser racional. Tem que ter orgulho de ser feliz, né? É, claro, é bem melhor, né? Também acho. A vida passa assim, né? Voa, piscou, acabou. Olha, a Amélia perguntou se é possível desenvolver e aumentar as capacidades intuitivas. Pois é, aí é que está o negócio bacana, viu, Amélia? Ó, deixa eu te falar. Cátia, é bárbaro, você pode sim. Você tem que fazer o quê? Você pratica a observação. Observação? É, por exemplo, eu vou para casa e alguém me pergunta, Isabel, o que que tinha na mesa que estava em frente a você e a Cátia no cenário? E eu digo, ah, não sei. Nem reparei. É. Então, eu reparo. Tem aquela combuquinha, três coisinhas vermelhinhas, tem essa coisinha, pá, que é quase um apoio de fruteira pretinha. Eu olho tudo, eu vejo tudo, eu vejo os copos, eu vejo a sombra, eu vejo esse mármore sobre a mesa, você entendeu? Você tem que olhar as coisas, você tem que olhar tudo. Você vai todo dia para o trabalho, pelo mesmo caminho e se te perguntarem o que é que tem em volta, você não sabe. Você não vê nada. E outra, se for uma altura um pouco maior, piorou, porque as pessoas nem para o céu olham. Não olham para nada. Nada, gente. Você vive com aquela viseira, só vê aquilo que está na tua frente e qual é o teu objetivo. Você tem que ver tudo. Tem que abrir o leque, né? Você tem que abrir o leque, você tem que ver tudo. É isso que alimenta a tua intuição, é o conhecimento. Mas, isso é uma coisa, a observação. Segunda coisa, conhecimento. Eu acabei de falar a palavra, essa é a palavra-chave, conhecimento. Você tem que saber tudo. E hoje, a gente pode saber tudo. Você tem internet, você tem Google, você tem... Está tudo ali na sua mão, no seu celular, no seu tablet. Você pode saber tudo. Você tem que ter interesse pelo conhecimento, saber as coisas, conhecer. Quanto mais você conhece, mais a tua cabeça em tudo. Quanto mais você observa, melhor funciona a tua intuição. Por quê? Porque a intuição se vale de tudo isso. É mais ou menos como se fosse, assim, um exercício de futurologia, tá? Teve na moda a futurologia, uns 20 anos atrás, você deve lembrar, né? Então, assim, eu sei que você era criança, mas eu sei. Não, não era não, eu tenho 47. Eu tinha 27, dois filhos já. Então, estava na moda. Todo mundo falava em futurologia, existia aqueles futurologos americanos que davam altos palpites sobre o futuro do Brasil, do mundo, enfim. Depois saiu da moda, né? Mas, o que que é essa futurologia? É você reunir o máximo de dados sobre esse assunto presente e dali você vai tirando todas as probabilidades. Bom, se eu tenho uma combuquinha vermelha e um apoiozinho negro, né? Então, o que que pode acontecer? Eu posso juntar os dois, ou eu posso colocar um embaixo do outro. Você tem inúmeras possibilidades a partir de dados que você tem aqui no presente. O que que é a futurologia? Você vai misturando esses dados e vai dando os caminhos. Você pode fazer um programa de computador que vai cruzar todos esses dados e te dizer a probabilidade aqui é essa. E a vida da gente hoje é isso. Então, a intuição é o que? É isso. A intuição pega tudo que você viu, o que você sabe e vai mais depressa do teu ato de time. Vai mais depressa do teu pensamento. Como se fosse uma internet rápida. É. Passa por cima de todas as considerações, junta tudo e te fala, entendeu? Por exemplo, a sua mãe dizia, você ia aprontar, né? Como é que ela sabe? Sei lá, eu não fazia cara que eu ia aprontar. Não fazia cara? Não, fazia não. Será que não? Não, não fazia. Será que... Eu perguntei pra ela, ela falou, não sei, alguma coisa me dizia. Pois é, mas inconscientemente, a sua mãe te viu todos os dias da sua vida, todas as suas posturas, todos os seus jeitos, todos os seus olhares, todas as suas caretas, ela viu tudo, todo o tempo. Só que ela não ficou pensando, bom, a Kátia fez aquele jeitinho assim com o braço e aquela carinha assim e isso quer dizer que então ela vai aprontar, não é? Conscientemente não. Mas o teu corpo deu pra ela a dica. O inconsciente dela, assim, sacou isso. E o inconsciente dela percebeu pela somatória de tudo que ela já sabe de você e de todas as posturas que se assumiu em diversas ocasiões. É aquilo que você disse, da percepção de tudo que a gente tem que ampliar. É isso que você tem que observar tudo, entendeu? Você tem que observar como é teu sapato, tua roupa, isso, aquilo, teu brinco, tá tudo. A vida, você tem que ver a vida, né? E pra isso tem que querer viver. Porque se a gente reparar, quem tem mais intuição, uma intuição mais aflorada é aquela pessoa que vive de fato. E não tá de passagem, né? Pois é. Se entrega tudo que faz. Pois é, mas... Repara tudo. E também tem essa coisa, você também precisa acreditar que essa intuição é real, né? É verdade. Porque, por exemplo, as pessoas me dizem, ah, eu falo, todas as mulheres são bruxas, né? Porque eu livo. Ah, eu tenho que ser o livro, né? Aí as pessoas falam, ah, mas bruxa, mas isso, mas aquilo, mas é, mas você, você não é racional, você é uma mulher moderna. Eu não sou nada moderna. Eu sou, é muito da antiga, porque eu gosto daquelas mulheres lá de trás. Sabe? Aquelas, as sacerdotisas, as magas, as bruxas, né? Elas que tinham todo aquele poder que a mulher foi perdendo, né? Nessa sociedade que considerou ela um zero esquerda, uma cidadã de segunda classe, que não pode nem votar, não podia, há um século atrás, não podia nem aprender a ler e escrever, né? É verdade, não é tão distante assim. Ah, não é tão distante. Foi ontem. Então, eu gosto daquela outra mulher lá de trás, aquela sábia, sabe? E aquela usava muito a intuição. Olha, e você vai poder aprender a usar mais sua intuição, ó. Todas as mulheres são bruxas da Isabel Vasconcelos. Você encontra nas principais livrarias. Vou te passar o site da Isabel, que é isabelvasconcelos.com.br. Lá você tem mais informações do livro. E não só deste, mas dos outros livros da Isabel também. Adorei te rever. Espero que não demore mais um tempão pra voltar, viu? Obrigada, sucesso pra você. E vamos usar a intuição sempre, né? Sempre. É importante. Beijo, obrigada.